Quem me contestou Nesse mundo a patroa eu sou Então aqui eu sou a lei como adivinhou Por aí eu ando sem preocupação Continuo linda maquiada ou não Se case com um cara rico Eu vou deixar claro Eu sou o cara rico Ai meu Deus, olhe lá Onde ela quer chegar Vem onde você está Até tomar seu lugar Ai meu Deus, olhe lá Onde ela quer chegar Vem onde você está Até tomar seu lugar Solo e quase nem tentando É o que você sempre anda almejando É tão devagar que eu quase não te notei Enquanto você vai e eu já fui e voltei Parei questão de que se lembre Não me tira da sua mente Não preciso de você E é porque eu vejo que você não pode ver Ai meu Deus, olhe lá Onde ela quer chegar Vem onde você está Vem onde você está Até tomar seu lugar Ai meu Deus, olhe lá Onde ela quer chegar Vem onde você está Até tomar seu lugar Me alcancei O seu lugar